Olá pessoal, eu sou o Spartini Dark e bem-vindos a mais um jogo de FIFA. Continuamos aqui com o nosso grandioso Alex Hunter. Isto tem estado a correr muito bem a pré-época. Agora vamos aparentemente para Chicago. Há dia de treino, ok. Vamos para Chicago. Não sei fazer exatamente o que é. Acho que a gente está na fase da pré-época. Já fizemos o torneio, levámos a taça. Mais uma vez marcamos e dizemos um golão, meu Deus. Um golão, um golaço. Vocês têm que ver o jogo anterior. Foi realmente muito bom. E pronto, tem sido sempre assim. Sempre topo, sempre em alta. Olha, estou lá atrás, nas opulentas agora. Não gosto disto. Tudo bem, não interessa. Temos conseguido aqui sempre uma boa pontuação, que é excelente. Deixa-me ver o que é que podemos fazer. Cruzamento, simular tudo. Não, eu gosto de ser eu a fazer. Temos tido sempre uma boa pontuação. Acho que sempre acima dos oito. Portanto, estamos a jogar bem. Estamos a jogar bem. Estamos a envelheir bem. E espero continuar assim. Espero realmente continuar assim. Passo em profundidade, passo a rasteira. Pumba! Estou perto. Oi, 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 oi. Marca! Está mais o gajo na marca. Marca! 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 Ah, mas espera aí, espera aí. Não digas que sou eu que depois... Ah, estúpido, pá! Não sabia que era eu, pá! Ui, cruzas! Bom trabalho. Cagando a merda. Repetir, posso repetir? Ah, fixe! Ah, cara, essas... Ah, cara, essas... Estúpido. Ah, uma! Ah, caralho! Preciso o quê, pá? Sim, tá bem, essa é outra coisa. Ah, sim, tá bem. Eu tenho aqui essas cenas para discutir, por acaso. Não sabia. Ok. Essenciais de cruzamento. Agora tem que cruzar aí. Hein? Nunca vai precisar muito disso, né? Segundo poste. Então, caraças... Estes gachos são parvos, ok? Toma! Bom, ixi, como é que falhas isso, pá? Isto é sempre para o segundo poste que é mais fácil. Boa, boa! Ih, zero olho, duque. Graças. Já estás, já estás. Umba! Cara, isso já está para frente, pá. Está excelente, não é? Mas, mas pronto. Podia ter sido o melhor concretizado, não é? Acertar-me sempre nas orelhas da bola. E depois olha, esta merda. Ok. E vamos bem, vamos bem, subimos aí. Muito bem. Passo curto, agressividade. Lindo, lindo. E... Como é que eu estou? Estou sempre inicial, oh, Mourinho. Como é que é? Sempre brincar com isto aqui. Uma palada, tu vais ver. Ok. Agora, o que é que temos hoje? Hoje vais... Hã? Vais ter sucesso no seu melhor filho? Olha o meu pai agora. O MLS tem talentos à séria. É hora de mostrar ao MLS All Stars o que é feito a Premier League. É hora de deixar a tua marca contra a elite da MLS. Sei que vais conseguir. Cá em Mami. Vamos tentar dar aqui o nosso melhor. Vamos lá. MLS All Stars. All Stars, será que vai passar o Bacon? Quer dizer, All Stars não será só o Bacon. Deve ter uma cada deles. Uma Hunter, claro. Deve ter uma cada deles conhecido, certamente. CP1 a vida. Conseguir uma apontação acima de 8? Até por acaso temos conseguido 100. Porque é fixe. Deve ter feito pelo menos 10 remates à baliza na digressão. Mas sim. Por acaso não sei. O que ele não conseguia. No jogo de treino. O primeiro falhei. Agora mais 10 remates? Será que tem feito? Durante o torneio tem feito estes 10. Durante a digressão tem feito estes 10 remates. Não era fixe, mas não se dá para ali. É a equipa deles. Vamos ver. 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 Mostra para cá, não? Olha a bola com a milha. Olha aí. Não, anda lá com isso. Vamos para o Bradley. Olha o jogo em Ico. Temos ali bons jogadores. Tínhamos ali o Almon. Não me lembra do Almon. Agora tens a chance de ver a linha-up para o time de casa. Querem jogar, pá. É para trás. Vamos lá. É isso que você vê, Alan? Sim, eu quero dizer, ele pode ser ajustado. Ele pode quase ser um 4-5-1 se decidem de vir a linha defensiva. Mas, se eles estão no fronteiro, o 3-0 à fronte pode causar problemas. Vamos lá. 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 pensava que era visitas mais antigas, mas afinal não. Ah, pois é, Jovim, eu vejo, uma grande palada. Ele é um dos meus jogadores favoritos, ele não perdeu muito este ladrinho. E há algum jogador para ele nesta posição. Porta bola? Então, o que é isso? O que é que estou fazendo? Ai, o cara assustou. Era, era, se eu passasse... Ganhou, ganhou, ganha a bola, ganha a bola. Mais forte que ele. Já foi, já foi, já foi, já foi. O que é que é melhor? O que é que é melhor? Pois é, graças, pois é. Puta de lança não é só marcar. Puta de lança não é só marcar. Este cabrão já tem para ir 40 anos e ainda estava beleza. E aquilo foi fulminado à esquerda na primeira vez. Huuuuh, se você quiser fazer o evento de Nat Laelene. O que é que está juntado com a linha? Ok. Que duro. Ganhamos no botão. Michael Brown. Pressiona, pressiona as gargues, né? Pressiona as gargues. Pressiona, bala. Interceptado. Caralho, olha, que caralho. Passas uma bala assim, ok? Uma roupa. Frague posicionamento. Está a lixar até que estava a ajudar. Está a ajudar na defesa. Ele é rápido este lad. E ele pode dar-lhe um outro lado. Ele tem o beating dos defensores em uma corrida. Antony Martial. Estou prometendo nesta área ampla mas os defensores fizeram bem. Manda vir com o gajo. Só manda vir comigo. Estas mal posicionado. Já estou parecido. Realmente? Realmente? O que vocês tem na cabeça? Cocó só pode. Sem Cocó. Agora Antony Martial. A freqüência está definitivamente na. Oh, eles o colocaram fora do jogo. Não posso dar uma bola fora. Estupido. Estou passando a bola quando eu pedi. O que é que é? O que é que é? Nossa, nossa. Tinha zoom. Tinha zoom na linha com a fogo. Eu nem pedi a bola sequer. Nemanja Matic. Impressivo atacando aqui de Manchester United. Aqui é Hunter. 2 em frente agora. Bem, mantenha a concentração. E eles ganham este jogo, eu acho. Ninguém. Tinha aqui. Todo mundo. Todo mundo. Oh, uma cara. As peça é o que? Esse é o que? Pois é, chegada espetacular. Grande passo para o linha. Pois é. Vamos, querido. Vamos. Aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Apenas ampliar o margem aqui para 2-0. Schweinsteiger. Ria. Levando sua posição com seus jogadores. Antonio Valencia. Nemanja Matic. Pogba. Alex Hunter. Era excelente. Era bem. Era muito bem. Era 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. Aqui eu. O que é isso? Isso pode levar a uma chance. É um bom ataque, pai. Era bem. Bem escado. Podia ter jogado outra forma. Mas tudo bem. Era a bola de pivô. A bola de pivô. Bem. Primeira vez. Há muitas ações para entretencer essa enorme coragem. Mas tudo bem. Tudo bem. 2-0. Estamos a jogar bem. Uma assistência. Um golo. Espetáculo. Espetáculo, pai. Isto é você aí. Num ano sou o melhor do mundo. 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 E... Piciona. 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 Ganhou. Ganhou. Ganhou a bola. Isso. Mais. 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 Oh, caramba! Que força! Era bem! Era bem! Era bem! Era bem! Era bem! Um boquidinho. Força mais! Tchuu, 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 tchuu. Tchuu, tchuu, tchuu. Tchuu, tchuu, tchuu. Brinquem, brinquem. Brinquem, brinquem. Tchuu! Tchuuu. Tchuu! Tchuu! Tchuu. M Leute. LTube. Tchuu.. Isso no vídeo já fica muito da bola, pah. São muitos... O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Não se faz que é feio? O que é? É uma hipótese. Já é a segunda vez que te dou um gol. Vê lá se tudo na corrida época. Passas também umas bolinhas. O avançado aqui sou eu. Vá, pressiona, pressiona o gajo. O que é que temos dez? Vá, marcamos mais um golinho. Venha. Oi, oi. O que é isto? Vem vá. Passa, passa isso, 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 isso. E, Herrera. Nemanja Matic. Henrique Mkhitaryan. Caraças para vocês. Marguerite. É, aqui eu. Vá, não. É, não. Tim Howard faz o save. Uma das suas coisas facilidades. Não posso fazer remates fragos. Senão começa a perder a minha pontuação. Boa retorno. Pressiona os gajo. Pá. Estamos aqui para brincar. 3-0, mas o jogo ainda não acabou. Steinsteiger antecipou a direção do passe e conseguiu intervenir. Funciona! Funciona! Um dos parceiros que estão claramente no mesmo caminho. Hunter, indo para a oposição em um lugar. Isso é um bom jogo pelo defender. Porque se fosse o outro, teria custado um gol, eu tenho certeza. Cojo e Herrera. Pogba. Isso pode ser isso. Os flancs estão indo contra o Hunter. E eles chamam de ataca, ataca, ataca. E esse cara está tomando as suas palavras, não é? Ele realmente fez o que os fãs fizeram. E agora, eles estão mostrando sua apreciação como ele está substituindo. Sim, você pode ver que é um jogo que ele realmente gostou. Desde o começo, ele foi envolvido, entrou na bola e realmente fez as coisas acontecer. Não deixe, não deixe. Não deixe. E ele acaba indo. E ele ficou na baixa. Bem, ele escritou na caixa do bar aqui. Eu acho que as pessoas estavam e com certeza, mas um esforço bonitinho. Mas isso é um jogo que vamos ver novamente. Se já tomamos. Se já tomamos de nós. Se já tomamos de nós. Vai, 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 vai. O Marcel, a sério, o compasso, o que é melhor? Acho que ele põe a bola lá dentro, mas não. Osss... 77. Pois já estamos bem, pois já estamos bem. Que bom! É direito, não é? Ah, ela tá o velhote. Ah, foi imposto, pá. Uh, cara, essa confusão. Ih, como é que faz isso? O outro, pá. Uh, não está longe, mas... Ele vai ficar frustrado. Bem, vamos ficar longe. Eu acho que ele vai ter um pouco de poder. Fogo, Hunter. Também que foi aqui direito, mas... Fua, não podes falhar disso, homem. Vai, 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 é nossa, é nossa. Dá o corte. Graças, merda. Oh, cara, estão-me a trocar as voltas. Oh, cara, estão-me a trocar as voltas. Aí, bicho. Michael Carrick. Oh, canela, pá. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Bom, ele não está longe, mas você tem que estar no seu pé. É o quê? É o quê? Uh, não vale nada. Espetáculo. Oh, desmarquece. Ih, eu passo na frente, pá. Ui, é direito, é. É direito. Lógico do mundo. Do mundo. Ok, ok, funciona, funciona. Ui, boa, boa. Espera, 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 espera. Ai, mata, mata. Boa, boa. Oh, mata, chuta, rapaz. Tinha espaço para tudo. É o que está na frente. É o que está chegando aqui. É muito divertido. Muito divertido, realmente. Um bom futebol, também. Um bom futebol, também. Um final preparação, antes da temporada, da temporada, da temporada, da temporada. Temos um olho nos meses atrás, como fizemos na última temporada, seu debut. Sim, ele fez bem lá, Alex, ele jogou sua parte. Ele está gostando das celebrações agora com seus parceiros. E eles já estão pensando em frente ao grande descanso de esta temporada que está chegando rápido. Grande impacto. Mas a primeira temporada pode ser um pouco mais fácil. A segunda temporada é um teste real. E é o que está chegando para o Perifin. Segunda temporada, já me conheço e tal... Mas não há até nada. Não há até nada. Vamos continuar a vedeta. Ok. Eu tive 9.5. Desempenho do jogador. Este deve ser da outra equipa. A outra equipa é tudo bem. Dois gols, duas assistências. Poderosíssimo. Poderosíssimo. Venham eles. Chorraventos todos, cara. Muito bem, Hunter. Muito bem. Agora temos muita guita. Bónus do onze inicial. Marcamos dois golos. Muito bem. Receitas. Já valemos 9 milhões. Quase 10 milhões de libras. Pontoção de treinadores. Pontoção de treinador. Tranquilo. Também subiu bem. Aqui os nossos seguidores. Tributos. Está tudo a subir. É tudo a andar. Se é que eu gosto. Se é que eu gosto. 74 já. Fixa. Fixa. Tem mais explicação ou não? Uh. Boa. Quase metade. Olha ganhamos um ponto. Já podemos pôr. Avançar. Remates primeiro. Remates primeiro. Acho que era três pontos. Nós tínhamos dois. Já podemos pôr. Deixa ver aqui o que é que se passa. Bom trabalho no teu golo de hoje. Alex. Vitória bem arrancada em Manchester. Parece confortável ali dar o ataque. Claro que sim pô. Parece que estou dentro da água. Pichinho dentro da água. É evidente para todos que o Mr. Alex Hunter tem talento. Mas ainda tem muito para aprender. Vai-te acusar pô. Por acaso ainda tenho. Mas pronto. C.E. Fase da vida. Bom jogo. Mr. Alex Hunter. Mostrou aqui os níveis dos melhores. Fechou. É. Viu Mr. Alex. Vamos jogar outro. Contra o Emil. All Stars. O puto tem talento. Ah Ronaldo. Ainda vai ser nosso fan. Ainda vai ser nosso fan. Ainda mais personalização. Espetos. Descoço. Ah não. Descoço. Esquece lá isso. Mandorinha. Ah bem. Sou Quaresma ou quê? Ora equipamento. Chuteiras. Temos umas esteiras novas. Pure control. Isto devia dar era para ver. Não. Tenho que expor para ver. Esquece lá isso. Minhas esteirazinhas. Leitonas. E. Não dá sorte. Não dá sorte. Não dá sorte. Não dá sorte. Vamos ir jogar. Crises. Ok. Vou pôr aqui. Nos remates primeiras. Acho que sim. Mais um pontinho. É importante. É importante. É importante. Ok. 76 remates. 73 remates primeira. Ok. Não temos mais pontos. Agora. Chicago. Agora o que? Vamos embora. Não é? Sim. Estamos de volta. Vamos estar de volta a Inglaterra. Aqui. Deixa eu pegar isso. É. 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 É bom pegar uma trocação, tóra. Mas é muito melhor pegar uma real. Uma nova no final da temporada. Se você joga na Premier League do jeito que você fez neste tour. Tenha uma grande chance. Estou feliz de ter a sua confiança. Que posso. Estás contente, né cabrão? Pois é. Uma já cá canta. E agora temos mais umas contas da época. Na época possivelmente há de ser mais difícil de jogar. Consegui uma pontuação 8. Não consegui. Não consegui no primeiro. Mas porra. Mais de 10 remates. Ok. E vencer o treino para a época. Tanto falharmos. É. Recompensar movimentos técnicos. Ok. Conseguimos. Não conseguimos os objetivos todos. Mas mesmo assim foi porra. Ultimate recompensas boquilhadas. Utilizar a tua compensa para melhorar o teu patel no FIFA Ultimate. Ok. Continuar a caminhada. E vamos terminar por aqui. Este episódio. Tá. É né. Voltámos ao início. Oi. Já estamos a Manchester. Ok pessoal. Vamos ficar por aqui. Nossa. Pré época. Correu. Acho que o melhor. Acho que não dava para correr melhor. Não conseguimos realmente aquele objetivo. De ter a pontuação. Uma boa pontuação no treino. Mas também era para ir. Ainda foi naquela fase do treino em que eu joguei. Se salvo erro. Acho que joguei com a equipa toda. Acho que sim. Acho que joguei com a equipa toda. E foi aí que eu tive uma pontuação. Má. Não chegou a 7. Já não vai. Bom certo. Mas. Ganhámos. A taça. Que era o principal objetivo aqui. Da nossa pré época. Jogámos bem. Marcámos golos. Demos assistências. Pá. Perfeito. Perfeito. Está mesmo a correr bem. Mesmo a correr bem. Bem. Se ainda estás aqui. Desde ao meu agradecimento. Pense em subscrever o canal. E dar um like aqui neste vídeo. Mais virão. E por hoje é tudo. Enquanto a vocês. Vejo-vos no próximo vídeo. Tchau.